Música Uma tarde deu muita diversão, alegria, músicas e danças. Assim foi a quarta edição do projeto Balada Inclusivo, que aconteceu na boate Moonet Life na última quarta-feira, dia 8. A importância do projeto é isso que a gente está vendo aqui. É só a gente estar aqui para ver a diversão, eles se divertindo, eles alegres. Aqui a gente está realmente praticando a inclusão. Então a gente juntou a tarde, trouxe tudo o que podia trazer. Tem cabine de foto, tem pipoca, tem banda, tem empresa de entretenimento, tem dança, tem apresentações, tem DJ, tem banda. Tudo o que a gente encontra na noite a gente colocou numa tarde aqui para eles. O certo da inclusão mesmo seria fazer a noite, né? Mas a gente ainda não chegou lá, mas a gente pretende chegar. Grandes coisas normalmente acontecem começando pequeno. E foi assim que a gente começou lá em 2016, com 120 pessoas. E hoje a gente está com uma balada aí com o público. Um dia antes já tinha encerrado as vagas. Cerca de 800 pessoas de instituições de Santa Maria e região participaram da Balada Inclusivo. A festa contou com cabine fotográfica, pinturas faciais e animação de DJs e músicos locais. O que é que tu está achando da festa? Muito bom, porque as músicas estão românticas. Não é só pela inclusão social, mas é assim, ó, é pela diversidade. É pela questão do respeito. Porque tem outras pessoas envolvidas aqui que fazem questão de participar. E não tem filhos com algum tipo de deficiência ou de alguma condição especial. Então é muito importante a balada para que eles se sintam não tão diferenciados. Que eles se sintam assim, ó, em casa e com os afins. A gente é da Pai de São Pedro e é a primeira vez que eles estão participando. Para eles a importância é tanto motora, tanto da parte da motora dele, quanto a inclusão é muito importante. Porque eles acabam não saindo. É muito para casa e do tratamento para casa. Então isso ajuda bastante para a inclusão de todos eles. O Executivo, através do Secretário de Desenvolvimento Social e o Legislativo, por meio do Presidente, que integra a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, também prestigiaram o evento. E hoje, nessa balada inclusiva, com a MUM abrindo as portas aqui e recebendo tantas pessoas, independente de condições financeiras, fomos atrás de patrocínio, eu me enganjei nessa causa também. Não só eu, a Frente Parlamentar, os demais parlamentares também buscaram apoiar essa causa, que é uma causa nobre. Eu digo, sem sombra de dúvida, um dos eventos mais importantes da nossa cidade. Estávamos conversando, talvez a gente coloque como um evento oficial do município. Uma grande oportunidade da gente estar convivendo, incluindo as pessoas e também compartilhando a alegria deles. Para Santa Maria isso é muito importante e é muito bom. Nessa época que vivemos, no mundo é excluído, nós precisamos incluir as pessoas. Música Música